O que é e como se previne a carie dentária? A carie dentária é uma das doenças mais comuns da boca, afetando quase 90% da população. A carie é provocada pela ação de bactérias e pode causar a destruição total ou parcial do dente. As caries dificultam a mastigação e alteram a estética facial. Higiene oral inadequada e alimentação desequilibrada, rica em açúcares, são fatores de risco. A prevenção da carie exige escovagens dos dentes pelo menos duas vezes ao dia, com uma pasta rica em flúor, alimentação saudável e consultas regulares com o dentista. O diagnóstico precoce das caries permite reverter a situação, estimulando a remineralização e evitando a perda de dentes. Marque consulta na SmileUp para avaliar o seu caso. SmileUp, sorrisos para todos!